E aconteceu na tarde de hoje uma reunião no Tribunal Regional Eleitoral com os órgãos de segurança para definir as estratégias de atuação durante as eleições municipais de 2024. Acompanhe. Em proximidade do período eleitoral, uma das maiores preocupações dos piauienses é a segurança. Nos 224 municípios do Estado, 2.661.311 eleitores devem participar do primeiro turno das eleições, no próximo dia 6 de outubro. Por isso, o Tribunal Regional Eleitoral reuniu autoridades para dar início à elaboração do plano de segurança do pleito eleitoral. A reunião foi comandada pelo presidente do TRE Piauí, desembargador Sebastião Ribeiro Martins. Representantes das forças policiais demonstraram como deve ser a atuação dos agentes durante o período eleitoral. A Polícia Civil exerce uma atividade supletiva de Polícia Judiciária na maioria dos interiores do Estado do Piauí, nas cidades do interior, uma vez que não há sede da Polícia Federal. Então, por resolução do TSE, a Polícia Civil tem essa atribuição supletiva. E aqui nós trazemos um plano operacional, nós alinhamos junto com a Polícia Federal, justamente para saber onde eles vão estar, onde eles não estarão para que nós ocupemos esse espaço. E dialogar também com os juízes eleitorais, promotores eleitorais, para ver as diretrizes que eles darão durante o pleito. O TRE Piauí deve oferecer apoio logístico às forças policiais, com transporte de agentes militares e contratação de veículos e motoristas. O secretário de Segurança Pública do Estado, Chico Lucas, destacou que as eleições devem ocorrer de forma pacífica no Piauí, sem necessidade de intervenção federal. O que for definido pelo TRE, nós iremos obedecer, nós iremos atender, mas eu acho, e a gente vai fazer de tudo, para que as forças estaduais, Polícia Militar, Polícia Civil e Polo Bombeiro, sejam suficientes. Eu acho que o Piauí tem um povo ordeiro, nas últimas eleições isso não foi necessário, e a gente vai continuar nessa atuada, mostrando que não há necessidade da intervenção e do uso das forças federais. Então, mas se for necessário também, nós não nos furtaremos de abrir essa possibilidade ao TRE. O secretário também relatou quantos policiais devem atuar durante o pleito. Nós vamos colocar à disposição do TRE toda a nossa força, principalmente no período, né, então a gente vai disponibilizar 100% da força estadual de segurança.